Eu queria mostrar para vocês tudo o que eu achasse interessante na Suíça Isso aqui é um banheiro público de beira de estrada Eu fui passear e estou mostrando para vocês um banheiro público na Suíça Banheiro de beira de estrada Água quente, água fria, sabonete líquido Toalha higiênica Descarga para o sólido, líquido Álcool gel O papel para você passar o álcool gel em cima do assento Já vou passar o álcool gel na mão por ter pegado a tampa Ali tem uma escovinha O cesto de lixo, nenhum papel no chão Tudo branco E isso aqui é um banheiro público Banheiro público de beira de estrada na Suíça Cheiroso, não tem cheiro nenhum O chão térmico Aquecido, emborrachado Para não descorregar Água quente limpa E água quente fria Água fria e água quente, limpinha Sabonete Isso aqui não é banheiro de casa não, gente É banheiro de rodovia De estrada Parei por fazer um xixi aqui Me surpreendi com a higiênica limpeza E resolvi mostrar para vocês Interessante, não é? Se chama-se princípio de educação Incrível Vale a pena conferir, não é? Um abraço, galera Um abraço, galera Obrigado.